Perguntei ao vento Onde foi encontrar Mago sopro encantou Nau da vela em cruz Foi nas ondas do mar De mundo inteiro Terras da perdição Parco, império, mil almas Por pau de canela e mazagão Pata de negreiro Tira e foge à morte E a sorte é de quem A terra amou E no peito guardou Cheiro da mata eterna Laranja lua Quando nascer em flor Música 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 Pata de negreiro Tira e foge à morte E a sorte é de quem A terra amou E no peito guardou Cheiro da mata eterna Laranja lua Anda Sempre em flor Música E no peito guardou Muito obrigada.